Então, hoje a gente tá aqui, já deve ser o quê? Uma da manhã, porque o tempo é reduzido, tô trabalhando também, gravando uma novela, mas tô achando o máximo, tá um astral ótimo aqui, e a revista é linda, tô fazendo a segunda edição, tô super orgulhosa, adorei a revista, e tô achando ótimo, tranquilo, a ideia do editorial é muito bacana, é um editorial que dá pra brincar e dá pra atuar também, que eu acho sempre mais interessante fazer uma foto assim, quando a gente pode brincar e criar um personagem, porque fora isso, eu acho muito difícil fazer foto mesmo, sem ser pra uma personagem, sem ser pra um trabalho mesmo de atriz.